Qual foi o filme que mais te deu orgulho de fazer, assim, eu sei, é lógico que você deve ter orgulho de todas as produções, o Hacker é o que mais que... Hacker é o que, tipo, me emociona até hoje. Mas qual que é? Mas pela toda a história, produção e tal... É, porque assim, mano, eu vou ser bem sincero pra vocês aqui, mano, vocês, como vocês são punheteiros, vocês sabem disso. Que é isso? Não deixa eu falar pra vocês. Eu nunca me masturbei. Eu sei, eu percebi. É durante o programa. É durante o programa, adoro. Mas hoje, talvez, hein, tá, já me escutem os gatilhos. Fica à vontade que eu vou mandar filmes pra vocês novos na minha produtora. Boa, boa. Mas, ó, uma coisa muito legal, que assim, vocês, como homens, vocês assistem filmes e vocês sempre dão uma olhada que é sempre aquela mesma coisa. A desvalorização da mulher, onde o cara pega a menina, coloca a menina lá, bate na menina, xinga a menina pra caralho. Eu não gosto desse. Bota de quatro, e lá, 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 e mama, mama, um monte de coisa. Então, assim, hoje, isso mudou. Isso, pra mim, é muito legal, porque, assim, hoje a gente tem essa questão da questão do feminismo, que aumentou pra caramba, a questão da valorização da mulher na cama. Então, hoje, o pornô, ele tá dando uma mudada. Hoje, tem mais mulheres como diretoras dentro da indústria, roteiros pra valorizar mais o ator, entendeu? E essa questão do hacker desse filme foi aonde a gente pôde mostrar pra sociedade que assiste que o pornô, ele é um cinema de verdade. Ele não é uma questão de como todo mundo pensa. Ah, mano, é escroto. Ah, pelo amor de Deus. É uma indústria séria, né? É. Um negócio bagunçado. E é esse pornô que eu gosto, tá? O dia que a Dreadhot veio aqui, é... A Dreadhot era minha sócia, pô. A gente tinha fever. Sim, ela colou aqui. Eu tava falando, eu gosto desses filmes, e os caras acham que eu tava zoando, mas não é verdade. Eu gosto mesmo de já começar na putaria, sem contar os bagulho que vocês fazem de acrobacia, que eu acho bizarro. Não tem porquê ficar de ponta cabeça transando. Não tem porquê. Ninguém faz isso na vida real. Ninguém faz isso na vida real. Vou ficar de ponta cabeça e transando. Não tem porquê. Vale por você. Não, não, não faz. Não faz. Ninguém faz isso. Então, tem que ser real. Tem que ser realidade. Sim, sim, sim. Tem as historinhas e depois só transando papai e mamãe. Sim, só transando. Então, isso que você tá falando é legal. E dorme, dorme, dorme. Isso é muito falado porque o Sexy Hot, que é da Globo, da Globo Sati, eles tão fazendo superproduções. Que é essa questão que você falou agora. Que é histórias na hora do sexo. É o sexo normal, como você faz na sua casa, como ele faz na sua casa. Ele não vai na minha casa, ele não faz não. O pai é na casa dele, que o Juninho. Na minha casa não tem ninguém fazendo sexo lá, inclusive. Então, tipo, isso é legal mostrar pra galera. Tem um pornozão que nunca vai deixar de ser vendido, que é o que os caras gostam. Que é aquele pornozão mais agressivo. Punheteiro raiz, né? Isso, punheteiro raiz. Então, assim, mas hoje o legal que tá acontecendo em pleno século XXI é a gente trazer essa mudança da questão do ator e da questão das produtoras. Se as produtoras não seguirem o que o avanço tá mandando no século XXI, que é essa questão de trazer mais a mulher, trazer casais pra assistir o pornô, entendeu? Pô, a galera vai ficar só pra trás, só na questão do punheteiro.